O Governador, tudo bem? Prazer em você. Esse setor sofreu muito com a história de impostos. O que o Governo do Estado está pensando para poder otimizar esse setor? É melhorar a qualidade da produção, otimizar e modernizar. Não podemos ficar só na pauta de imposto. Menos imposto aqui e acolá. Nós temos que ter mais competitividade e entender que São Paulo compete com o mundo. São Paulo não compete com outros estados que estão em torno do estado de São Paulo. Nós estamos competindo com o mundo, com o Vietnã, com a China, com a Itália, com outros mercados. É aí que nós temos que fazer o nosso foco e melhorar a qualidade, a eficiência, tanto na produção, portanto na indústria, quanto no varejo. Parabéns.